Acabei de chegar, loja atualizou, já deixa o like e usa o código GabrielGF na loja Tamo Junto, que Deus abençoe todo mundo que tá apoiando, meu cabelo tá todo bagunçado, acabei de tomar banho, mas o que importa é a loja, né? Então, basicamente, essa dança aqui, ela tem direitos autorais, eu queria muito saber que, né, que música que é essa daqui, mas vamos ficar na dúvida, né? Vamos ficar na dúvida, porque eu não sei, se eu colocar aqui, acabou, né? Vai dar ruim pro canal. Bom, basicamente, esses itens já estavam assim na loja, se eu não engano. Se eu não me engano, não, se eu não me engano, né? Se eu não estou enganado. Bom, a skin aqui da pandinha tá na loja, tá? Com a pata do abraço. E aquele primeiro item ali, asa delta, camuflagem de abraço, força aérea, urso e abraços brilhantes. E aqui na parte de baixo, como eu falei pra vocês no começo, né, ela está aqui na loja. Bom, aqui na parte de baixo temos aí a pacotão, sereia cantora, serenata, timbre zoaçante, lâmina dos mares. Brabo demais! Temos aqui também a um do lado, com a canção da serenata. E também olhar hipnótico. Aqui temos perseguidora do pântano. Temos princesa Penélope Peixe. Asas apaixonantes. Machado de batalha. E também temos Remix Requebra. Deixa eu aumentar pra vocês, legal. Ok. Tesoura, né? Óbvio, ele vai fazer papel. Tesoura, né? Óbvio, vai fazer papel, né? Ha, ganhei. Brabo demais. E Face Palme. Bom, aqui na parte de baixo. Acabou. Código Gabriel GF na loja. Hoje a loja foi rápida, eu tô com o meu cabelo molhado, tudo bagunçado, mas é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto. Usa o código Gabriel GF que nem vocês viram aqui. E é isso, nos vemos depois. Valeu, falou e clica no vídeo que tá aparecendo aqui em cima. Assiste até o final. Tamo junto, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. É, falou.